Já foram notificados 2.401 casos suspeitos de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. Esse vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Na reportagem de Sumaya Vilela, vamos saber quais são os sintomas de cada uma dessas doenças. Do total de 2.401 casos notificados pelos estados com suspeita de microcefalia causada pelo vírus Zika, 134 já foram confirmados e 102 estão descartados. Continuam em investigação 2.165 casos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Pernambuco é o estado com o maior número de casos em investigação. Paraíba, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte vêm em seguida. Segundo o Ministério da Saúde, dos 20 estados que registraram suspeitas de microcefalia, 14 já apresentam circulação do vírus no próprio território. O restante pode ter infecções importadas. Quando alguém que reside no estado foi infectado em uma viagem a outra região. A microcefalia é um sinal de uma lesão cerebral durante a gravidez. Outras coisas causam doenças infecciosas como rubéola, toxoplasmose, algumas medicações. Uma série de motivos podem causar microcefalia. O grau da lesão é uma coisa que a gente vai ter que estudar depois da criança nascer. E aí você vai ver. Isso pode provocar desde um leve retardo mental, um problema cognitivo, até lesões motoras, dificuldades motoras graves. Agora isso é uma coisa que é avaliada após a criança nascer e vai ser acompanhada pelo resto da vida. Para ajudar as grávidas a se protegerem do zika vírus, o Ministério da Saúde vai fornecer de graça repelentes para gestantes no Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo se reúne com fabricantes nesta quarta-feira para estudar os custos e os modelos disponíveis no mercado. O Ministério também avalia dar esses repelentes para pessoas infectadas com o zika, para que esses pacientes não espalhem ainda mais o vírus ao contaminar os mosquitos que estão livres da doença. É uma medida para que elas possam ficar mais protegidas, já que não se sabe aonde e em que proporção haverá sucesso na estratégia de redução de vetores. Nós esperamos amanhã conhecer melhor a capacidade produtiva, os prazos e, ainda que grosseiramente, os possíveis custos para a aquisição de repelentes pelo Ministério da Saúde. O zika vírus é causado pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Os sintomas das três doenças são parecidos, mas os do zika são os mais leves, o que torna mais difícil a detecção, a atenção na hora do diagnóstico. A chikungunya provoca inchaço nas articulações e dores intensas que dificultam as atividades do dia a dia, como cozinhar, escovar os dentes e tomar banho. A dengue provoca dores musculares, nas articulações e na cabeça. Já o vírus zika causa dores menos intensas, mas provoca vermelhidão nos olhos. A dengue e a chikungunya também causam febre alta, enquanto o zika provoca febre leve e, em muitos casos, pode não haver aumento da temperatura corporal. Outra diferença é que a chikungunya e o zika apresentam coceira intensa, enquanto na dengue a coceira nem sempre aparece. A melhor forma de prevenir dengue, chikungunya e zika vírus é eliminar os criadores do mosquito. Quanto a medidas individuais, são o uso do repelente, mosquiteiros, roupas compridas, ventilador também, existem pessoas que não suportam. Quem suporta o ventilador é uma forma de espantar o mosquito, aqueles repelentes ambientais que se colocam na tomada. Então, é em resumo, evitar ser picada pelo mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor do vírus zika, do dengue e de chikungunya também. Para tratar os bebês com microcefalia, está prevista a ampliação do atendimento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limite. A ideia é implantar 89 novos centros de reabilitação, além dos 125 já existentes. Música Música Música